Estamos realmente vivendo um momento dramático, às vezes a indignação nos assola, alguns não compreendem determinadas críticas porque não querem saber se o governo erra ou acerta, querem abraçar o governo como apaixonados, como aqueles que são vítimas da roubalheira que houve no país e ainda tem coragem de ir para as ruas e até montar acampamento lá em Curitiba, ao lado da Polícia Federal, para homenagear o presidente preso. Agora o frio acabou com o acampamento. Eles estavam lá, é preciso saber quem estava financiando, eles ganhavam para ficar lá, então tinha cerca de 100 pessoas, pouco menos, pouco mais, dependendo do momento e do dinheiro. Estavam lá para dizer que há uma reação à prisão do ex-presidente. Aí há poucos dias eu até disse aqui que isso me lembrava a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Nesse caso, a vítima se apaixona pelo algoz, porque o ex-presidente que está preso é algoz de muitas vítimas nesse país que foram à pobreza, enganadas, pessoas enganadas, que imaginavam o governo estar retirando da pobreza bilhões de brasileiros e, na realidade, o governo estava afogando na miséria milhões de brasileiros. Então, algoz destas vítimas. No entanto, há vítimas que se apaixonaram pelo algoz. Ingenuamente, de boa fé. Existem os malandros, os coadjuvantes do crime, os parceiros da criminalidade. Aqueles que ganham com a criminalidade, que são os beneficiados por ela. Por isso, eles acompanham os artífices da organização criminosa. Procuram dar sustentação política e social. É por essa razão que, muitas vezes, vão para as ruas, empalmam as bandeiras vermelhas com o Lula livre e etc. Então, uma espécie de síndrome de Estocolmo. Lá, o sequestrado se apaixona pelo sequestrador e, aqui, a vítima se apaixona pelo algoz. Isto é real.